Música Durante a primeira reunião da instalação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente foram conhecidos os integrantes para os próximos dois anos. Na ocasião teve eleição para presidente e vice. Para presidente, Ivan Nats foi reconduzido. Vice-presidente ficou Valdir Cobalchini. Paulinha, do PDT, integra o grupo. Dirce Heidechard também. Fabiano Dalluz, Marlene Fengler e Nazareno Martins. No pronunciamento, o deputado reeleito destacou as ações desenvolvidas na gestão anterior e que a comissão promoveu a maior audiência pública com mais de 1.200 pessoas em pouso redondo. Além das medidas que trouxeram mais qualidade de vida aos catarinenses no que diz respeito ao turismo e meio ambiente. Nós vamos fazer um grande time. Um time que vai fortalecer a Assembleia, vai fortalecer o turismo de Santa Catarina, e vai criar instrumentos de apoio a essa indústria fantástica que é o turismo catarinense. Cabe a essa comissão fiscalizar ações do poder público referentes à fauna, flora e solo, assim como qualidade da água e do ar. Na área do turismo, algumas prerrogativas desta comissão é participar de políticas e sistema de gestão e desenvolvimento turístico e recursos humanos e financeiros para o setor.